Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo extremamente, como é que fala perigoso italiano? Periculoso. Um desafio extremamente periculoso. Tamo aqui com o mago Glauco. Pia-che. 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 Pô, que honra, caralho, meu. A honra é toda minha, meu. Você sabe que eu sou seu fã desde que eu te conheci e agora tá aqui no teu canal. Eu tô muito feliz com essas palavras. Pô, Deus. Almighty Thor. Tá com o sozinho do Fred aqui. Não, na verdade ele que não é o sozinho. Eu sou designer, então eu tenho a premissa da estética. Exatamente. Mas a gente vai achar um. Eu gostei do seu também. Você gostou? Eu tô investindo bem nele. Eu tô buscando. Você tá parecendo, sabe aquele palácio? Não. É ele mesmo. Era o palácio. Sabe quem que descobriu? Você e o Vegetto. Os únicos dois que tem essa referência. Referência dos anos 90. Exatamente. E esses palácios do Bocajúlius. Rodrigo Palácio. Ele era careca, ele só tinha esse pedaço de cabelo. Não conseguia fazer duas tranças. Era uma só. Fazia um monte de gol contra o Palmeiras, por isso que eu sei bem como ele é. Deitava no Palmeiras. E aí eu... Ele era enjoado aquele moleque, né? Compa que tamba. Bota aí, ó. Você molecado que não conhece, ó. Rodrigo Palácio. Muito bom. Quero chamar meu amigo Dricão. Sempre ele. E aí, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Obrigado pelo convite. Meu companheiro de Internacional na Supercopa. E o mote aqui é bem simples. Nós somos campeões da Supercopa, né, Dricão? Sim. Não só nós dois, né? O pessoal de lá não foi campeão. Não foi campeão. Mas tudo bem. Por pouco, viu? Ele vai ter a chance dele de ser campeão. Ah, é, é. E uma coisa que foi muito decisiva nessa Supercopa foram as batidas de pênalti. Ou de shootout, no caso. Tivemos até um pênalti, né, que o nosso amigo Drico cometeu. Mas os shootout foram bem decisivos. Mais ou menos aquele pênalti lá, né, mano? Foi pênalti, p***, Drico. Então os shootout foram bem decisivos. Então o que a gente falou? Pô, a gente é um time campeão. Né? Ele botou uma taça, deu um beijinho. Mas a gente não bateu o shootout. Sim. Então a gente tem que pôr a prova aí. Isso mostrar que apesar de... Se tivesse o shootout... Exatamente. Se tivesse o shootout, se não fosse no caneta, pintar o cabelo como ele fez, né, fazer o que fez, a gente mesmo seria pensando no shootout. Então vamos fazer uma competição. Eu compro pra você, com o seu amigo Piattier, ele jogou, como sempre. E o negócio é o seguinte, cinco pra cada um. A gente avalia. Tá pegado? A gente faz mais cinco. Não tá pegado? Já tá um disparate? Aí a gente já vai logo pro castigo. E aí no final, castiguinho da máscara. E eu acelio no castigo, né? Se não, eu tenho cinco bolas chutadas diretamente ao gol. Três, né? Três? Três bolinhas ali. O cara fica de costa na trave, né? Só pro pé. É porque o Dric não vai acertar. Então eu fico bem tranquilo. O meu problema é você, Galo. Tá confiante, hein? Tá confiante. Não, eu tô confiante. Depois eu vou perder o desafio. Três bolinhas? Você não precisa de perder, cara. Isso que eu tô pensando. Você não vai acertar. O Glauco tudo bem. Certo, galera? Então, o Shurout clássico. Sete segundinhos partindo aqui da marcação do Shurout. Não, tem rebote, né? Não tem rebote. Travou, já era. Travou, já era. E ó, só pra finalizar. Eu joguei muito com o Palácio no FIFA, tá? Eu também sei. Só a velha guarda do YouTube aqui. Espero que vocês gostem, galera. Se liga. Lembrando que são cinco segundos, tá? Eu falei sete. O erro foi meu. Foi um número primo acima. Faz parte. Você viu que eu fiz brincar? Não acreditou. O lance é o seguinte. Transferência de responsabilidade. Faça a base e aguarde. Não foi bom. Vacilei. Mas tá bom. É bom pra aquecer, pra pegar o ritmo de junho. E o Dricão vai perder, né? Então tô suave. E o Dricão vai perder. Então tô suave. Passou a faltar, hein? O Thor tá suando ali, mano. Ele ficou em choque. Só tô em choque. Tô tremendo. Tremendo. Em choque. Não vai no olho, vagão. Não vai no olho que você vai se confundir. Uma hora eles tinham que acertar. Mas calma que a roda tá despertado. Tá próxima, tá bom. Não tem mais essa de contrapeça. Tiramos todos os ângulos. Chute no vácuo, né? Olha só. Valdívia. Olha aqui, ó. É do Mago Valdívia só pra quem é palmeirense e morre de saudade desse chinelinho lindo. Tinga ficou no chão, mas o Palmeiras chutou com a bola, ameaçou e não chutou o Valdívia. Sabe o que o Valdívia sentiu quando ele fez aquela... Será que foi na hora do chute no vento? É agora, rapaziada. Não vou decepcionar, não. O Alco já começou a cumpar o relógio. Daqui a pouco ele vai cumpar o tempo. Falar que tá muito frio. Já vi essa história de longe. Foi bem demais. Bem demais, Valcão. Segurou a pressão. Você viu, né? Fez a leitura e tentou ir de novo lá no pezinho do contrapeça, mas agora acabou. Brigão, chance de empatar, hein? Agora é hora de empatar. O pai chegou, calma. 3x1, quer dizer, o Drico já não ganha mais. Mas, Dricão, se você fizer, mais 5. Tá bom? Tá bom? Se precipitou, o goleiro deitou, ele fez bem, acabado, ele me enganou. Só que na hora de ter a calma ali, ele só ia encostar, se precipitou. Mas com o zagueirão, esse tapa aí, pai, é uma de quem conhece, hein? O negócio é o seguinte, o Drico não fez a parte que lhe foi combinada. 3x1, certo? Certo. Então vamos fazer o seguinte, Dricão. Zerou. Zerou? 0x0, mais 5. Mais 5? Só que assim, a cada gol que eu fizer, você tem que fazer 2. Fechou. Então eu vou 5 agora. Vamos dizer que eu fiz, sei lá, 2. Você tem que fazer 4. E se eu fizer 3, já era. Aí não tem como você chegar, entendeu? Então, só a parceria agora é com Glauco. Vai ser, né, mano? E a Chieri. E a Chieri monstro. Vocês se entendam. Monstruoso. Monstruoso. Certo? Então 5 pra mim. O que eu fizer, você tem que fazer o 2. Beleza. Fechou, boa. Tentei cavar, mas foi precipitado, né? Mas tá bom. O Drico não acerta. Eu fico tranquilo. Tô fechado com você, Dricão. Paralelo pelo vértice paralelo, pelo canto sinestre. Vocês lembram disso na aula de matemática? Eu não lembro muito bem, como vocês podem ver. Mas tá lá. Ele tá ligado que se ele não for no... Se ele não tirar da cartola, não vai ver pra ele. O negócio é o seguinte, rapaziada. 3 chutes, 2 gols. Se eu fizer esse gol, o Drico já vai pra casa chupando o dedo. Drico, eu tenho que torcer pra ele errar agora, hein? Não, eu confio no meu goleiro lá. O Piacere é monstro. Foi bem demais, Marrão. Tentei cortar pra direita, mas não deu. Bem demais. Aqui entre nós. Pô, Thor, você perdeu. Perdi pra dar graça. A verdade é essa, certo? Dricão, tem que fazer todo. Se vira, negão. Você tá vendo por que não pode ser generoso? Vai perder o desafio por causa disso. De não trocada, é mais gostoso. Eu só posso empatar. Eu só posso empatar agora, galera. Ah, é, tem isso. Ele pode empatar, é verdade. O Drico perdeu a primeira. Tá quase perdendo a segunda. Ainda quer, não consigo, empatar. Mas tudo bem, vamos dar esse boizinho pra ele. Mas, né, rapaziada, é o momento, né? Transparencia de responsabilitar. Faz a base, olha pra bola e reage. Eu não quero nem ver o castigo, né, mano? Não quero nem ver o castigo. Você vê que o melhor jogador do meu time foi o Dish. Consegue fazer os gols. Então você só precisa fazer alguns ali e deixar que o destino se encarregasse, né, Dricão? Com certeza, mano. Mas tá bom, porque você é do game, né? E o nosso amigo Glauco é do design. Mas também somos todos do futebol. E apesar da média, né? Temos um castiguinho pra ser pago. Exatamente. Dricão, bundinha virada pra nós. Três bolinhas. De cada? Três bolinhas. Não, duas de cada. Então fechou. Quatro bolinhas. Quatro bolinhas. Duas bolinhas de cada uma na sua bunda. Pode ser simultânea, viu? Olha a cara de triste aqui, rapaziada. Pode ser simultânea. Pode, óbvio. Então fechou. É agora. É agora. E aí, Dricão. Fazer o quê, né, rapaziada? Perdeu, né, mano? É o destino. Lá vai, Dricão. Ó, ele pegou leve. Falou que é poderoso. Então, Anderê, se é poderosão, Então, eu vou segurar essa aqui, ó. Olha lá, ó. Agora, hein? Vou encher o pé, mas não vou acertar. Só pra eles cagarem. E aí, Dricão. Como é que foi essa? Cara, ó, eu tava tranquilo, mano. Eu sabia que ele ia errar. Vai, Dricão. Pra você pagar todos os seus pecados. Galera, o Dricão era uma das pessoas mais finas, mas, mesmo assim, saiu-se quase leso. Quase leso, né? Quase leso, foi muito bem. Bom, Dricão, El Mago, Piacere. Quem quiser consumir o seu conteúdo, te encontra hoje. Piacere, muito. Graças a mim pelo convite. Uma volta mais. Um junto, mano. Arroba é quarta-feira no Instagram ou youtube.com barra é quarta-feira, exatamente como o dia da semana. Quem quiser me seguir no youtube.com barra Dricogamer e no Instagram é arroba Dricogamer, segue nós lá. Várias coisas toques. Tá aprendendo o peck pra caramba, porque a galera gosta de abrir peck. Churrasco também, nos torres, churrasco. Muito bom, eu gosto. Não é à toa, né, rapaziada? Pra manter esse corpinho em forma demora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, arroba Todo Poderoso Thor. No YouTube é aqui onde você está vendo o vídeo. Então já aproveita e se inscreve no canal pra dar essa moral pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, abraço e tchau.